Nesse vídeo, nós vamos construir um carro pra cada membro da turma do Problems. E depois nós vamos competir utilizando esses carros. Ô, Pro, isso tá de brincadeira, né? Tô vendo aqui a concessionária legal, mas carro, você acha que carro funciona no Minecraft? É, de fato, Chico, eu não sei fazer um carro. Mas eu convidei um construtor profissional que sabe fazer um carro. Falou de bugigang esquisito, eu tô aqui. Eu duvido. Bom, senhores, pra construir um carro é relativamente simples. Primeiro a gente vai começar fazendo a parte motora dele, né? Então já tem um motor aqui. Cadu, eu já não tô entendendo mais nada, como assim? É um motor, ele gira. Vai fazer as rodas girar. Vai, não, ele vai me perder. Não tem segredo, aqui ó, gira. É, até eu tô entendendo, Chico, pelo amor de Deus, a roda girando. E agora a gente vai colocar isso aqui, que depois vem esse aqui, depois vem esse aqui. Não, mentira, errei esse aqui, vem aqui no lugar desse aqui, beleza. E depois vem esses três aqui. Chico, eu tô me perdendo. Eu entendi tudo, você entendeu tudo? Entendeu, Chico? Entendi, entendi, entendi. Vai seguindo aí, Cadu. Aí aqui é os controladores, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Controlador. Essa coisa aqui no meio. Bom, ó, eu vou explicar de maneira muito simples. Isso aqui é o freio de mão. Certo, faz o carro parar, beleza. Entendemos, é o freio. Sim, isso aqui você controla a velocidade do carro. Tipo a marcha, acelerador. É tipo a marcha, exatamente. Tá, beleza. Essa aqui é a ré. Vamos dar ré com o carro, beleza, tá. Pra cá vai pra esquerda e pra cá vai pra direita. Ok, Cadu, tá cheio de babá, agora eu quero ver esse negócio aqui andando. Tá bom, então. E pronto, o carro tá pronto, funcionar. Caraca, tá andando mesmo, Chico? Pera aí, deixa eu ver. O Cadu falou que esse aqui é o freio de mão, então, ó, o carro parou. Parou. E as rodas tão girando mesmo. Agora deixa eu testar aqui, Chico. É, vai se ativar ré. Vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar. E olha só, Chico, o meu carro tá andando, rapaz. E as rodas de fato tão girando. Isso aqui é sensacional, Cadu. Isso aqui é bloco, né? Isso aqui não é roda, não. Tá rodando, Chico. Então, é roda. Mas agora, vamos ser sinceros, né? Esse carro tá horroroso, rapaz. Tá muito bem, Cadu. Não, é geringonça isso aqui, né? Eu não entendi, eu achei bonito. Então acho que tá na hora de fazer o carro do Problem, rapaz. Obviamente, eu vou envolver todas essas geringonças de azul pra eu não ficar aparecendo, né? Eu posso preencher tudo, Cadu, que vai continuar andando? A vontade, rapaz, a vontade. Quer dizer, não tá andando porque tá meio fraco. A gente teve que aumentar as rodas, mas como vocês viram, de fato tá funcionando, rapaz. Vambora. Agora, além disso aqui tá um tratozão, isso aqui tá feio, né? Ainda continua feio. Para o carro, para o carro, para o carro. Ative o frezbo, parou. Opa, perdi. Pronto. Acho uma coisa que vai deixar bem melhor, rapaz, é a gente esconder do lado de dentro também todos esses mecanismos. Tem problema fazer isso aqui, Cadu? Algo desse tipo? Nenhum, rapaz. Deixar aqui, talvez colocar o banco desse lado? Aqui em cima, sim? Lão azul, mais respeito. Opa. Perdão, perdão, que eu gosto de vermelho. Quem diria. Vai ficar bonito isso aqui, você vai ver. Agora, a gente tem que começar a construir as estruturas do carro, né? Aqui, obviamente... É, como se faz o carro? Ah, me explica a gente, como é que você faz? Aqui vai ser a frente dele, né? Ah, aqui vai ser a frente dele. Eu imagino que a gente talvez tem que colocar vidro aqui. O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Sim, é, a visor, é. A visor do carro aqui é de vidro, né? É, eu não sei se eu tô fazendo certo, não, entendeu? Mas é alguma coisa. Ah, eu acho que tá. Tá começando a sair aqui. Eu vou conferir se dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Aqui a gente teria meio que a porta, né? Deu entrando aqui também, né? Talvez nesse lado aqui, ó. Algo, tipo assim. O que vocês acham? Pegou uma porta aqui. É, por isso que a gente é meio alta, acho que a porta vai ser importante ter uma escadinha aqui embaixo, né? Nossa, você nem fala, Cadu. Eu não dá pra subir normalmente, não. Tem que ter um apoio aqui, rapaz. Carro imenso aqui. Isso aqui é um tabuco. Pronto, pronto. Alguma coisa aqui, ó. Tipo um caminhão. Acabou a ideia, Chico. A gente também esconde essa bagunça aqui de trás, né? Sim, sim, sim. Vai virar uma caminhonete. É interessante, tá, Chico? Ó, o caminhão do pobre. Ó, já tá virando uma caminhonetezinha. Ainda tá meio mal decorada aqui, porque a frente tá feia, baboné. Sendo bem sincero. Tem que trocar aqui. Vamos tampar o primeiro motor, né? O que vocês acham a frente um pouco mais assim, galera? Mais interessante? Acho interessante, inclusive. Eu vou botar algumas escadas aqui, ó. É, tá faltando isso. Vou deixar ele menos quadrado. Faltando detalhe, concordo, concordo, concordo. O bom é que a gente tem esses templates aqui, que parecem os itens bugados, né? Que a gente pode pintar de qualquer cor, né? Tô pronto. Isso. Deixa bonitinho, rapaz. Muito bom. Cadê o outro naipe, hein? Pro monstro. Já mudou bastante. Eu tenho que colocar também umas escadas aqui, ó. Algo desse tipo. Beleza. Olha o naipe, Chico. Agora tá ficando um carro imenso de respeito. Parece uma Hilux. Caraca. É pra aparecer mesmo, rapaz. Eu tô dentro da Hilux. Acho que essa música é famosa, hein, Cadê? Oi, Chico. Eu não entendo muito de carro, assim, né? Mas eu acho que não dá pra ir aqui, ó. Da parte onde você dirige. Pra carroceria do carro, assim, né? Eu acho que você tem que sair do carro pra poder entrar. Então o nosso é melhor. Não precisa sair. Caraca, Chico, você é um dia. Eu acho que aqui, Chico, eu tenho que colocar itens que vão ser importantes pra corrida, entendeu? Exatamente. Como, por exemplo, um arco e flecha, talvez. Que vocês acham? Pra acertar nos inimigos. Pra corrida? É. Essa corrida é contra a gente, tá? Só essa falada. Ah, eu vou também. É, não precisa ser, não. É, você sai, isso aí. Eu acho que tem que se garantir na habilidade no carro, rapaz. Acho que faltaram também aqui, talvez, os vidros laterais. Não sei, pra eu poder ver do lado, né? Será que algo do tipo assim faz sentido? O que vocês acham? Ah, isso é todo... Sempre tem que ser esse vidro na lateral. Até você ver o que tá rolando do seu lado, né? Não vê se é na frente. Não tem antes. Colocando o painel aqui, bloco. Fica bem melhor pra poder ver a situação, Cadu. Gostei. Mas, ó, o problema. Seu carro não tá, tipo, da mesma cor? Todo inteiro? Não dá pra dar uma textura nele aqui, não? Não dá um pouquinho? É, tem que deixar ali um pouco mais de problemas mesmo, Chico. Cadu, enquanto eu e o Chico vamos fazer as alterações no carro, providencie uma placa imediatamente, por favor. Ok. E Chico, qual que é a sua ideia? Eu acho que a gente tem que pegar outros blocos azuis e fazer uma textura, entendeu? Vou pegar por azul aqui, ó. A gente tem vários tipos de blocos azuis. Tem a terracota azul, por exemplo. Eu acho excelente. A gente tem o azul escuro, que talvez possa ser interessante. Será? Qual que você acha que é melhor? É, a terracota. Então, vamos fazer a terracota. Tá, esse teto aqui é diferente. Eu gostei. Dá uma olhada. Acho que aqui, ó. Também fazer essa terra pedora aqui, ó. Desse jeito, assim. O que você acha? Isso, gostei. É, Chico. Realmente, eu tô achando que essa cor aqui não combinou muito, não. Por quê? Não ficou legal, não ficou legal. Será que se a gente usar aqui, ó, a madeira do Nether, não fica melhor? Olha, eu gostei, Cadu. Eu gostei bastante, tá? Vocês estão loucos. Ah, pelo amor de Deus, Chico. Você tá querendo colocar azul, isso aqui é roxo, né? Não, não tô querendo nada de carro roxo. Tô querendo fazer o negócio certo. Mas tudo bem. Agora, Cadu, eu colocaria o teto com esse aqui, ó. O que você acha? Que é da minha palheta aqui, né? Já ficou bem melhor, rapaz. Eu quero dizer, vou provas. O que você acha aqui de só a borda da carroceria? É azul escuro, ó. Chama atenção, Chico. Eu gostei. E eu vi aqui a placa do Cadu imensa. Que isso? Tá bonitona, né? Fala tu. Bonitão mesmo. Que legal, Cadu. Eu vou só fechar aqui um pouco a parte de baixo, beleza? Desse jeito assim, pra esconder um pouco a maquinaria aqui da roda, né? Vocês estão fazendo muito isso. Agora eu me pergunto. Será que essa roda tá grande o suficiente? Ou precisa de uma máquina maior pra suportar esse monstro aqui? É, vão ter que... Não dá pra testar, não? Dá uma voltinha nele. Você tem um ponto, Chico. Será que realmente isso aqui tá funcionando? Isso aqui é questão, né? Já tá com uma visão ampla aqui da situação. Eu não terminei a parte do interior ainda não. Eu vou tampar aqui e a gente começa. Perfeito, Cadu. Obrigado. E tá andando, hein? É, de fato, tá andando, Chico. Vamos ver se tá andando bem, né? Olha lá, passa o seu show. Deixou bonitinho. Vamos lá, puxei o freio de mão. Puxei a ré, hein? Liguei a velocidade. Eu liguei a ré errada. É, galera... Eu liguei a ré ao contrário. As rodas tão paradas. Tá paradas as rodas. Cadu, Cadu, tá claramente paradas as rodas. Esse aqui não tá funcionando muito bem. Essas rodas não tão aguentando o peso do carro, rapaz. Tem que ser maior, eu falhei. Cadu, o que você tá fazendo com o meu carro, Cadu? Para com isso. O problema não é as rodas não, rapaz. É a potência do motor que tava fraco. Ah, é? Você lembra a potência? É uma mexidinha aqui, ó. Vou até tampar aqui de uma plaquinha bonitinha pra gente poder mexer. Boa, excelente. Ah, então o valor aqui é a potência, Cadu. Eu posso trocar esse valor? Exatamente. Eu quero deixar no máximo. Calma aí. Começa a tomar cuidado pra não capotar o carro. É, também nem sempre velocidade é o mais importante, né? Quem brinca demais vira brinquedo. Agora meu carro tá dando ré. Coisa linda, hein? Coisa linda, posso controlar o carro. Coisa linda. Tá funcionando, rapaz. Isso aqui é um carro que anda muito bem. Realmente é muito bem. Muito bem também é exagero, né, Cadu? Confesso que eu tô meio perdido com o rimbo nos controles. Vai pra frente que você consegue andar. Como é que eu vou pra frente? Eu tiro o da ré. Ah, garoto! Será que eu faço curva? Meu Deus do céu, eu fiz curva. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Eu só acho que o carro é grande demais pra rua. Ah, quem tem essa rua aqui também tá de brincadeira, né? Mas tá funcionando o meu carro, tá funcionando. Deixa eu puxar o freio de uma aqui e parar o carro. Pelo amor de Deus. Ixi, o que você tá fazendo? Que aberração é essa? Ah, isso aqui é a sua cara. A minha cara é essa? Aham, vamos ver. Deus me livre. Eu tenho uma ideia muito melhor. Eu pensei em colocar algo tipo uma bandeira, entendeu? Ah, interessante. Topo do carro, rapaz. A gente faz um quadradinho aqui. Que aí, se o quadrado for de um bloco, todo mundo pode ver de ambos os lados. E a gente monta... O que é isso, Chico? Aê, pronto. Tá de brincadeira, não é possível. Meu Deus do céu, ele não sabe construir seu rosto. E o senhor é que ele tá olhando pra ele toda hora. Não cansou de ver, não, Chico? Tá bom, tá bom. Pronto, Chico. Que coisa linda. Agora sim o carro do Problems, rapaz. Quero só ver esse aqui andando na corrida, hein? Você vai ver. Vou só colocar umas escadas aqui pra deixar a minha cabeça em apresa, como se fosse um pescocinho. E o meu carro simplesmente ficou incrível, rapaz. Fério, ficou lindo. Não vai ficar mais bonito que o meu. E o meu carro já tá na pista de corrida, que em breve a gente vai ter que enfrentar. Mas ele é só o primeiro de vários, rapaz. Cês tão vendo ali que tem a concessionária do Mel, do Stick, do Cadu, do Zoom e da Melzinha. E a próxima que a gente vai ver é a do Mel. E já tá preparado o corpo do carro do Mel. Também vai ser um carro gigantesco, né? Nossa, esse aqui vai ser grande, viu? Agora uma coisa que eu não gostei que a gente fez do Mel foi essas rodas, rapaz. Eu deixei elas pretas. Acho que o Mel merecia umas rodas melhores, não concordam? Concordo. Então eu pensei em deixar elas... Laranja não combina, né? Amarelas, desse jeito. Amarelo, sim. Agora sim, rapaz. Olha só, rapaz. Coisa linda. Daí eu te pergunto, Mel. A gente vai construir um carro pra você, rapaz. Do que você quer o seu carro? Não quero. Tá bom. Então Cadu e Stick, vamos pro seu carro. Eba! Não, 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 não. Eu quero. Tô brincando. Então do que você quer seu carro, rapaz? Já estamos construindo pra você. Fala logo. Mas é óbvio. Eu quero um carro abelha. Pelo amor de Deus. Tá bom. Então vamos fazer uma abelha. Só que antes de fazer a abelha, a gente tem que fazer as rodas imensas do carro. Agora sim, pra elas não ficarem quadradas, né? Gente, agora seria bonitão. E agora, por favor, peguem seus blocos amarelos e vamos começar a fazer a base da abelha, né? Eu pensei algo desse jeito assim, rapaz. Cadu, confere se eu não tô quebrando nenhum sistema seu maluco aí, tá? Por favor, não quebe. Tô quebrando nada não. Tô de boa. Daí aqui, ó, obviamente, a gente vai fechar esse sistema também, né? Não dá pra ficar aparecendo ele. E aqui na frente, Stick, vai ser onde vai ser a área da cabeça da abelha, né? Isso, a gente tem a carinha dela. Perfeito. Agora, Stick, eu já vou começar a construir a abelha, rapaz. Fazendo os olhinhos dela, coisa linda. Ah, o olhinho. Ela atrás também tem que fazer o ferrão que eu vou cuidar. Do ferrão? Ih. Pelo amor de Deus, você gosta, né, Stick? Tá bonitinho. Ela só tá meio achatada, né, Cadu? Vamos ser sinceros aqui? Tão um pouquinho, tão um pouquinho, mas dá pra resolver rapidinho, rapaz. Concordo. Eu vou fazer a parte de cima, onde tem as asinhas. Vocês me dão licença. Eu vou fazer a terra cota aqui embaixo pra dar uns detalhes. Mas, peraí, isso aqui não é um carro, Cadu? Como assim, asinha? Vai ser a abelha careca aqui. Isso aí, perfeito. Agora, acho que o principal que faltou pra abelha foi realmente fazer aqui, ó, duas anteninhas dela. Coisa linda. Desse jeito assim, conectado nos olhos, ficou muito bom, rapaz. Meu Deus, você fica muito boa. Eu sei, Stick, eu sou profissional nisso daqui, entendeu? Só que eu tenho uma dúvida, Bruno. Qual? Como é que o Mel vai enxergar aqui, dirigindo? Ah, Stick, esse aqui é um clássico, entendeu? E nos olhos, né, claro. Ah, sim, rapaz. É. Mas, realmente, os olhos dela que enxerga. Sim. Essa aqui é... Funciona. Dá pra ver de dentro, Stick? Como é que tá a situação? Perfeitamente. Vai ser complicado, né? O que importa é a beleza. É, será que se eu colocar vidro aqui fica ruim? Deixa eu ver. Acho que não. Coloquei um vidro extra ali pra ele poder ver. Não, ainda dá pra entender que é um visor de carro e dá pra ver que é uma abelha. É, que também não dá pra fazer, né? Uma abelha e um carro seriam completamente perfeitos, né? Vamos ser sinceros aqui. Tanto que, quer saber, Stick? Acho que eu só vou deixar esse visor aí mesmo e vou voltar o olho ao normal, tá? Aí já resolve o problema. Tem ferrão na abelha, Stick? Eu acho que esse ferrão que você tá fazendo aqui não existe no Minecraft, não. Não, no meu existe. No meu existe. É, no dele existe. Como o meu não tá reclamando, a gente pode fazer. Não quero! É, Stick ele reclamou. Ah, não! Tá ficando tão bonita as rodinhas da abelha. Olha que fofa, cara. É, eu acabei de trocar aqui esse bloco do meio. Acho que ficou mais bonitinho ainda, né? É, ficou bem bonito, Stick. Caraca, mas a abelha tá ficando realmente da hora. Pô, Cadu, eu só tô achando uma coisa esquisita. Por quê? Essa roda aqui, cara, ela apareceu um pouco mais atrás, né? Talvez se a gente puxasse um pouco mais a abelha aqui seria melhor, não acha, não? É, realmente, eu acho que ficou melhor mesmo. Ficou muito melhor, rapaz. A gente botar os blocos aqui dobrados, ó. Não tem problema não. A gente puxa o vidro aqui pra frente, né? Ixi, com certas coisas aí dentro, tá bom? Que a gente terminou de puxar aqui, rapaz. Ficou bem melhor visualmente do lado de fora. Ok, ok, ok. Mas claro que ainda faltam muitos detalhes, Stick. Do lado do ferrão embaixo, deve ter que ter uma placa. Ah, placa, né? A gente ainda tem que obedecer as legislações dos carros aí, né? Colocar um farol aqui na frente. A gente seguiu os protocolos aqui. Cadê o retrovisor? Vou colocar um vidro aqui lateral também, pra poder facilitar pro motorista, né? Só que a área aqui... Tem que aumentar aqui, inclusive, hein? O Cadu, a área aqui tá feia, hein? Não tô falando não. É, realmente, não tá legal não. Como é que a gente faz isso aqui? A gente coloca o carpete amarelo pra resolver a situação? Como é que a gente faz? Funciona. A gente pode colocar aquele carpete também, assim, ó. Esse carpete que dá pra disfarçar, ó. Uau! Realmente mágico, rapaz. Não parece nem que é carpete. Parece que é normal. É, aqui... Aqui não funciona também, não. É, aqui não encaixou também, não, Cadu. Eu tô sentindo que isso aqui tá abelha demais e tem pouco mel, rapaz. Vamos dar uma melhorada aqui no interior. Mel de menos? Mel de menos. Tem que ter mais mel. Eu acho que tem um ponto, né? Tem que decorar realmente com mel aqui a parte inferior. É, não dá muito certo aqui não. Por causa desses carpetes aqui, não tá ficando legal. Não, não. É só deixar ele vindo de cima, assim, escorrendo. Ah, boa, boa, boa. Boa ideia. Cadê a porta pra entrar na abelha, hein? Tem que ser algo tipo aqui, né? O melhor, Cadu, é que a gente tem que ter plates pra porta também, ó. Então a gente pode pegar aqui a porta, ó. Fazer assim. Ó, coisa linda. Dá nem pra ver que é uma porta. Só vai ter que ver por causa da escada, né? É, a escada não dá pra esconder mesmo, não, né? A escada não tem que fazer. A gente não esconde mais. Ó, ficou maneiro, hein? Eu gostei. Tcharam. Enquanto isso, o Chico tá providenciando a porta. O que é isso, Chico? Tô terminando, calma. Um Nyan Cat? Aqui é uma imagem padrão, calma. Não terminei ainda, não. Bom, eu acho que a abelha... Que é isso? O que aconteceu com as rodas dela? Eu dei uma leve aumentada pra poder aguentar esse trambolho enorme que é essa abelha. Leve aumentada, Cadu? Tá em mim. E o Chico tá até agora botando a placa. Ó, o Cadu me ajuda aqui, Cadu. E continua o Nyan Cat. Eu vou pegar a placa do pobre, já volto. Agora sim. Olha, maneiro, hein? Chique, Chique Bahia Mel 2003. Tá lindo. Ficou realmente lindo, Chique. Só faltou na parte da frente, né? Pronto, agora sim. Coisa linda. E assim, o carro do Mel ficou pronto. Tá funcionando, Cadu? 100%, rapaz. Ele só é grande demais. Então vamos ver se vai passar aqui na rua, né? É, ele é gigantesco. Não sei se vai caber nessa rua, não, mas tudo bem. Mano, eu quero ver o carrão que vai ser do Cadu e do Chico. Que vai ocupar a área inteira aqui da pista. E com isso, o segundo carro já tá posicionado pra grande corrida. Mas ainda faltam mais alguns. É, e Chique e Cadu, vocês podem me explicar por que a área de vocês tá junto? O que aconteceu aqui? União. União? Exatamente, Próvis. Eu e o Cadu decidimos nos unir para nós dois termos nosso próprio carro juntos. Certo? Essa aqui é a instituição Castique. O que é Caixique? Caixique? É a união de Cadu e Chique. Cadu e Chique. Isso é mais que óbvio. Nossa, mas ficou ruim, hein? Vambora! Vai ser um carro imenso, o melhor de todos. Uma união das nossas duas inteligências. Aqui veremos, vamos ver o que vocês vão construir. É, Cadu e Chique, que geringonça é essa aqui, hein? Isso aqui, rapaz, é um carro pra duas pessoas. Ou seja, tem que ser imenso. Então vai ser o ônibus Castique, entendeu? O ônibus do Cadu e do Chique. É, eu quero só ver isso em ação. É, eles já tão discutindo. Bom, a pergunta que eu não quero falar é... Quem vai tá na frente? O Cadu ou o Chique, hein? Quem vai dirigir? Chique. Obviamente o melhor. Obviamente eu. Só um pode dirigir o carro, hein? Você? Você não tem codificação pra isso? Eu tenho. Eu literalmente fiz o carro. Tá bom, então eu vou ficar atrás. Então tá definido. A parte da frente vai ser a do Cadu, a parte de trás vai ser a do Chique. Quer ajudar aí, Chique? Eu vou te ajudar, rapaz. Quero, quero. Apesar de eu estar te ajudando, eu tenho certeza que na direção vocês vão ser muito ruins. Vocês dois tem uma sincronilha péssima. O Chique vai falar pra esquerda, o Cadu vai pra direita, vai tudo errado, entendeu? A gente é entrosado. Entendi, não. A gente é muito bom nisso. É o que veremos. O que você tá fazendo aí, Chique? É o seu rosto? É o meu rosto, sim. Bom, nisso eu sou bom, então eu posso te ajudar. Ele tá... Ah, por favor. Me ajuda aí. Ele tava olhando o próprio rosto dele, não é possível, cara. Como assim? Qual é o problema? Você tem que ver o seu próprio rosto pra saber como é que faz, Chique? É o seu rosto. Você não tem que fazer isso, não? Não. Enfim, vamos lá, porque esse negócio aqui tem que fazer rápido, hein? Esse negócio é pronto. Tá aqui, ó. Seu rosto aqui, seu sorriso, sua cara, coisa linda, entendeu? Vou construir pra você porque você é um pangaré. Deixa aqui preto. E acabou, pronto. Agora deixa eu ver, o Cadu tá fazendo dele? Tô fazendo o meu, só tem um problema. É, você fez errado. Não, meu rosto é par e aqui é ímpio. Vai ter que ser assim. Longão? Aham. Vai ter que ser um pouquinho esticado, não tem problema, não. Caraca, a careca do Cadu vai ser ainda maior, eu não acredito nisso. Entendi. Isso é incrível. E agora a gente já montou aqui o chapéuzinho do Cadu. É, o Chique aqui de costa não tá muito bem, não. Olha aqui o Cadu. Eu vou consertar, eu vou consertar. Meu Deus do céu. É um rio, é um rio. E até agora vocês têm uma linha e duas cabeças. Esse aqui não parece ser um... Nem roda tem, né? Esse ônibus aqui. Calma, você tá muito ansioso. Eu também tô achando, né, Chique? A gente tá resolvendo esse problema. Então me ajuda aqui, ó, Pró. Isso, a parede aqui do ônibus. É, acho que tem que ser conectado aqui, né? Fazer meio que uma junção aqui do verde com vermelho, bonita, né? Sim, sim. Aí a maior parte vai ser vermelho. Não, vai ser igual. Vai ser igual. E Chique que é igual, Chique? Isso não existe, Chique. É igual. Ah, vocês entenderam. Nossa. Tô começando a me arrepender da instituição. Já era, já era, já era. Aí aqui fazer uma mesclagem aqui, ô Cadu. Fica maneiro, entendeu? Fica maneiro. Interessante. Algo do tipo assim, ó. Ah, é como se vocês tivessem unidos mesmo, né? Fingindo que são unidos. União. Vamos embora. A gente é muito unido. Interessante. Aqui o chapéu do Cadu stand, é? É um chapelão, né? É maneiro a ideia. Interessante. Eu concordo. É que dá pra fazer também, ó. A união da máscara com o chapéu. Pera aí que eu errei. Que isso? Que que é isso aqui? Não, é porque eu... Não, é porque eu botei um errado, é. Um errado? Você botou uma linha inteira errado, Chique. Tá tudo errado aqui. Quebra essa bagunça aqui. Ó, te falar que não tá ficando tão feio assim, tá? Eu esperava que ia ficar pior. Claro que não. É, tirando que esse ônibus aqui não tem interior, não tem roda, não tem nada disso? Tá bom, né? Calma aí, calma aí. Tudo tem seu ponto. É, não tá tão bonito assim não, olhando de novo, não ficou tão legal. Que isso? Que isso, que isso. Tô bom, tô bom. É, tá tudo bem aí? Situação tá mais ruim. Colocaram uns blocos errados aqui, rapaz. Tão quase derrubando o ônibus em roda. Pelo amor de Deus. Mas eu tô resolvendo a questão do teto aqui, viu, Pronto? Ah, é? Meu cabelo. Seu cabelo? É, você tem o cabelo. Cadu não vai fazer, né? Não, Cadu vai ter cabelo, não. Entendi. Tem que ser honesto, né? Até onde eu sei, também não tem, não. Ó, eu tô botando os vidros aqui porque todo mundo sabe que ônibus tem muito vidro, né? É verdade, tem diversas janelas. Até pro Chico ficar orientando o Cadu pra onde ele ir, né? Sim, eu vou ajudar bastante. Você é muito útil nessa corrida. Não precisa, não. Não precisa, sim. Ó, esse aqui então é seu cabelo, Chico? Coisa linda, hein? Cabelo, coisa linda. Muito bem, dá corajinho, beleza. Agora acho que chegou o momento de fazer as rodas, hein, Cadu. O que você vai fazer aí, hein? Tô vendo que você tá planejando alguma coisa. Você foi pros sistemas. Sim, senhor. Vou fazer as rodas, né, rapaz? Só que esse ônibus aqui, um ônibus com quatro rodas aqui é um ônibus fraco, né? Sejamos sinceros. Então você vai botar seis? Sim. Bota doze, Cadu, doze. Doze rodas? Vocês tão loucos. Doze rodas. Jesus amado, esse ônibus aqui vai virar uma largatixa. Então foi decidido que você vai fazer seis rodas, né? Sim. Seis rodas, pode ser. Nossa, que coisa horrorosa. Tá parecendo uma barata isso aqui. Mentira, eu pensei nisso também, mas eu não falo. Então só eu posso falar. Ah, me xinga na sua ônibus. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não vou falar. Agora, Chico, me conta pra mim como é que vai funcionar esse interior aqui, porque até eu tô pensando que eu tô no chão aqui, né? Eu vou te explicar. Aqui na frente vai ficar a área do condutor, a área de quem dirige, correto? Cadu. Isso, a área do Cadu. Essa área é chata de dirigir. A minha parte vai ficar legal. Vai ter banco, piscina. Vai ter piscina? E essas coisas tem... É, sim, claro. Da última vez não deu certo essa piscina. Mas agora não vai dar certo? Vai, vai dar certo sim. Eu tenho até medo. E aí, né, aí vai ser o carro que vai chegar junto, né? Vai ganhar a corrida. É, só porque tem dois você acha que vai ser melhor? Sim, tem dois, piscina, seis rodas, tem tudo pra ganhar. Não acho que piscina vai ajudar muito não, mas beleza. Essa aqui é a piscina? Piscina. Pronto, tá pronta a piscina do carro. Ó, que coisa bonita, hein? Vou até te ajudar aqui a colocar aqui os banquinhos, né? Obrigado. Tá ajudando. Tem muito banco aqui, o ônibus, né? A piscina tá funcionando? Ela tá funcionando, Cadu. Só acho que ela tá numa posição não muito boa, Chico. Ó, tá andando e eu ganhei a vizinha, ficou. Acho que você deveria colocar ela no canto aqui. O que você acha, hein? É, computador. Fica assim, ó, fica bem melhor, né? Tem até espaço aqui, não dá pra andar, pô. Quero que a água não quebre o motor do carro, beleza? Não, quebra não. Só deixa o caduço abrir. Ó, coisa linda. Agora sim. Vamos colocar vidro aqui do outro lado, coisa boa. Os banquinhos aqui também do outro lado. O banco principal. Eu vou até colocar essa cadeirona aqui, Chico. Ó, tô fazendo bonito pra vocês, hein? Tá fazendo bonito mesmo, caraca. Ó, obrigado, obrigado. Finalmente uma cadeira confortável pro motorista. E ó, aparentemente o carro tá tentando andar, mas não consegue, né? Nossa senhora, que desastre. Tá com um leve probleminha aqui, mas nada que seja muito... É, eu vou arrumar. Bom, o Cadu deu uma leve aumentada nas rodas. Agora as rodas estão maiores que o próprio ônibus. E agora o interesse tá funcionando, né, Cadu? Sim, sim, ó. Só precisou de uma porta aqui, senão ninguém entra. E agora é só questão de levar o carro do Cadu e do Chico, que eu acho que vai demorar um tempo. Vai demorar um bom tempo. Vambora, Cadu. Faz a mão pra... Ih... Ihuuu. E agora ele já tá na pista. Essa corrida vai ser hilária, rapaz. Eu tô maluco pra ver. Mas agora a gente vai criar o carro do Zoom. Problems, eu não quero carro. Eu quero uma mobilete. O quê? Mobilete. O que é isso? O que é um mobilete, Chico? Uma cadeira. Uma moto? É, pode ser. Moto, moto, mobilete. É tudo a mesma coisa, eu quero. Mobilete, eu nunca ouviu falar, mas bom. Duas rodas, é isso que ele quer. É, é, isso é um veículo que tem duas rodas. Não quatro, nem seis. É duas, tá? É, acho que pode ser. É isso aí. Então tá bom. Tá bom, então aqui tem uma roda e aqui tem outra. Tá pronto, Zoom. Negativo. Tem que ficar bonito. Isso aí tá muito feio. E tem que funcionar. Então a gente tem que colocar laranja aqui e te falar que não tá muito difícil não, tá? Já tá pronto já. É, vamos trabalhar com carinho aqui. Com carinho, Chico? Já tá basicamente pronto, né? Não é assim que funciona uma moto? É, tá bonito, né? É, bonito é muito forte, né? É, bonito realmente é forte, mas não tem motor, não tem nada, né? Nem como os uns sentar aqui. Não, calma. Aí a gente vai desenvolver aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer de cara aqui, ó, é botar o banco laranja pra ele. Ô, Cadu, já botou o motor aqui. É, não, a moto tem que... A roda tem que girar pra moto sair do chão, né? Você tem um ponto, Cadu. Banquinho aqui bonito, né? Dois bancos, dois bancos. Dois lugares. Hum... Garupa, né? Importante. Aqui, ô, Chico, eu acho que a gente também, pra deixar bonito aqui a situação, a gente tem que abusar aqui dos... Dos templates, entendeu? Ah, pra poder deixar mais... Menos quadrado, né? Sim, perfeito. Também deixar com uma corzinha aqui ela, né? O que você acha? Talvez algo assim, ó, desse jeito? Já esse laranja aqui diferenciado? Boa, a escada é bom aqui. Já tá parecendo um pouco mais uma moto, mas eu sinto que falta alguma coisa, Chico. Deixa eu colocar alguns botões aqui na frente. Não sei se eu faço tudo isso, ó. Pra deixar um pouco mais decoradinho, ó, algo desse jeito assim. Placa assim. Oxi, gostei, hein? Olha só. Essa aqui é ninja, hein? Gostei dessa aqui, hein? Foi bem. Veio rápido o resultado, veio rápido. Mas não acabou ainda, não, Chico. Eu preciso de mais uma escada aqui, ó. Esse aqui tá muito quadradão, entendeu? Ah, sim. Algo desse tipo assim, ó. Olha como é que encaixou a nave agora. Agora a gente tem a nave, Chico. Caramba, agora a gente tem uma nave mesmo. Usa foguete do Zoom, hein, praticamente. Eu tô gostando. Pode continuar. É, o Cadu tá fazendo a geringonça aqui que eu não tô entendendo nada, né, Chico? Pra variar. Não, eu já nem tento, já. Eu nem tento. Eu entendi. É só pra rodar. Muito simples. O que você acha de algo desse tipo aqui, ô, Chico? Faz sentido aqui, ó. Faz. Total, total. E se a gente botar aquele negócio que geralmente o motoboy usa? Aquelas caixas aqui. Ah, é? Uma caixa aqui? É, isso. É, se o Zoom quiser levar alguma coisa, né? Tem uma caixa aqui atrás da moto, né? Nossa, mas a roda não tá girando um pouco, não, Chico. Tá girando muito. Tá girando muito. E o que você botou aqui, Chico? iFood. iFood? Quebrou, quebrou. Vou botar logo do iFood aqui pra eu não poder entregar, fazer as entregas. Eu gostei. Aprovado. Ele gostou. Essa eu não esperava, mas tá bom. O caixa tem que ser vermelho, Chico, pra padronizar, entendeu? Mas peraí que eu posso trocar logo com o que eu ganho. Talvez uma iFood laranja seja interessante, hein? Não. Não existe. Vamos colocar alguns botões aqui, ó, pra deixar decorador na moto, que acho que vai causar um relevo maior aqui na situação. É bem melhor, ó. Guidões aqui. Não sei como é que o Zoom vai conseguir chegar lá, pra ser bem sincero. A gente pode fazer também aqui, ó, a plataforma pra ele poder subir na moto, né? A gente pega aqui um ferro aqui, ó. Já é, já botou laranja. Não, aqui já era o quê, Chico. Sai fora. E pronto, Chico. Coisa linda aqui, ó. Coisa linda. Gostei. Tá bonitão, rapaz. E após mais alguns detalhes, a gente tem uma moto. Gostou da moto, Zoom? Tá meio lenta, né? Não dá pra melhorar esse motor aí, não? E aí, Cadu? Tá devagar, rapaz. Tá lento. Tem que aumentar a velocidade do motor. Não vai ter problema. O motor vai ser aqui, ó. Dentro da caixa do iFood? Sim. Miorou já. Já tá mais rápido. Dá pra colocar mais aí. Nossa senhora. Não vai ter mais caixa de iFood, não. Só tem motor agora. Mas agora? Agora tá voando, né? Espera que eu não consigo nem botar. Aí, tá coisa linda. Tá coisa linda aqui a situação. A potência. O que é isso? Calma lá, Chico. Calma lá, Chico. Segura aí, Chico. Segura aí. Vou na garota. Vamos ver se tá bom. Tá satisfeito agora, Zoom? Acho que sim. Acha que sim, tá de brincadeira. Isso aqui tá incrível. É, podia tá melhor. Mas eu quero. Pelo amor de Deus, agora não parece nem mais uma mochila do iFood. Parece uma turbina esse vermelho aqui atrás. Mas a moto do Zoom ficou da hora e ela já veio pra competição. Agora só falta o carro da Melzinha. E aí, Melzinha, qual carro você quer, hein? Eu não quero um carro. Eu quero um skate pra ganhar muita velocidade de vocês. Eu quero um skate. Quê? Então vamos montar um skate, né, cara? Do quatro rodas, skate. Vai ser legal, hein? Já tá aqui a base do skate, Chico. Perfeito. Já tá quase pronto, né? Eu acho que por ser um skate, Chico, ele não pode ser muito pra cima, entendeu? Então eu pensei em a gente usar isso aqui, ó. O que você acha, rapaz? Bonito, né? Bonito, bonito. Nossa, excelente. Que incrível. A gente só tem um problema, né? Maquinário do Cadu, tá na frente. O maquinário do Cadu, vamos ter que maquiar isso aqui. É, boa sorte. É, o skate, Chico, também ele é um pouco mais redondo, né? Então eu pensei, ó. A gente fazer ele em cinco aqui, ó. Algo assim, ó. O que Cadu tá fazendo aí, né? Não entendi muito bem o que ele tá fazendo, ó. Vai ter mais um, Cadu. Vai ter mais um pra cá e mais um pra cá. Boa, Chico. Isso aí eu vou pintando. Boa. Ah, sim, é, sim. Eu compreendi. Agora sim a gente pode fazer o descido aqui, né? O skate também não ficar feio aqui essa área de baixo. Beleza. Não tá fazendo errado. Deixa eu ver se parece um skate. Bom, se a gente conseguir pintar esse maquinário aqui, parece um skate. É, acho que são as alavancas que não vai dar pra esconder, mas o resto dá, hein? É, acho que dá também, Chico. Boa ideia, cara. A gente vem aqui, né? A gente coloca por cima, porque as alavancas são os controles, né? São importantes. Sim, sim. Perfeito. Agora, Chico, o skate tá terminando do nada aqui atrás, ó. Ele precisa ter um arredondado, entendeu? Sim, sim. Tipo assim, ó. Um fim, um fim. Assim ele parece mais um skate, né? Ó, parece tipo uma brancha de surf com o skate. Gostei. É, o chamado também de skate. Isso. Que isso? Só quem tá pilotando o skate aí, calma lá. É, o skate é leve, né? Alguém deve ter empurrado. Coisa linda, um skate. Agora falta desenhar a parte da frente aqui que tá horrorosa, né? Ah, dá pra fazer parecido com o que você fez aqui atrás, né? Sim, com certeza. Com certeza, eu concordo. É, a gente tem medo de decorar essa área aí, mano. Tá ficando legal, tá? Tá ficando lindo. Eu tô gostando aqui do skate, hein? Eu também. Mas a melzinha deu uma boa ideia. Agora, que rota é essa pro skate? Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus, o Cadu foi jogado pras barras da terra. E vamos combinar, Cadu? Esse preto aqui não tá com nada. Vamos fazer uma roda roxa, tá? Por favor. Roxa? Tá bom. Por favor, faz uma roda roxa. O carro tá andando sozinho aqui. Não, o carro. O Stick é um skate. Perdão, perdão, perdão. Pronto, agora sim. Talvez, Stick. O Stick já tá começando a funcionar. Talvez deixar ele um pouco mais estilizado com o roxo. Que legal. Tem de uma textura, né? É, vê o que você acha aqui. Não, não é textura não. O que você acha dos cantos aqui serem roxos? Você acha que fica bonito? O skate, pra mim, vai ser essa vibe radical. É, o Cadu já tá perdendo o controle do skate, né? Que é a falada não. Tá mexendo ali, tá perdendo tudo. Ó, não sei se foi uma boa ideia não, Stick. Mas sempre confere aí, entendeu? Não, adorei. Eu acho que deu uma vibe muito legal. Deu radical, vibe radical. É só a gente ter uma decorada a mais. Ficou uma coisa linda. Tá funcionando, Cadu? Isso, já. O Cadu tá fazendo. Ele tá fazendo uma coisa ali que na cabeça dele faz sentido, entendeu? Uma subida aqui do skate, ó. Ficou bonito. É, ficou bonito. Eu devo admitir que ficou bem bonito. Então tá bom. E com isso, nós já temos os cinco carros estacionados. Estacionados e tá na hora de começar a grande corrida. Vão ter todo esse espaço que o pessoal vai ter que percorrer, incluindo aquela rampa. E quem chegar aqui primeiro, vence. Todos já estão em suas posições. Sim, senhor. Cadu tá lá com o Chique, Melzinho, Azul, tudo preparado? Vambora. Eu tô pronto. Então, 3, 2, 1, vai começar a corrida. Vambora, galera. Vambora. Sai da rua, Chique. Quando é certo? Atenção, o que tá acontecendo aqui? A moto do Zoom tá indo muito mais rápido. Vai, Cadu, acelera. Tô acelerando a gama de estoque. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou bater, Chique. O meu carro tá muito lento, rapaz, meu carro tá muito lento. Ai, 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 Chique, a gente tá capotando, Chique. Dá seu jeito aí, Cadu, a gente tá na frente, vai. Galera, meu carro tá virando pro homens. Eu e a Melzinha e o Mel não conseguimos nem sair aqui do começo, rapaz. Tá difícil a situação. Minha moto aqui não quer passar, não. Vambora. Por que meu carro não tá indo? Ô, 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 Chique. É, Mel, cê tá bem aí? Não tô, não. Minha abelha quer dormir. É, acho que ninguém conseguiu chegar até o final, né? É, Cadu e Chique, vocês estão bem? A gente capotando aqui, socorro, eu não consigo sair do carro. Eu também não. Isso é tudo culpa do Cadu, cê tivesse dirigido o que tinha acontecido, Cadu. Peraí, Zoom, cê conseguiu vencer? É óbvio. Ó o tamanho da minha moto. Pelo amor de Deus. Parece então que o Zoom foi vencedor da corrida. Já a Melzinha, pelo visto, ela travou aqui na rampa. Então foi essa a corrida dela tomando Problems. Eu espero que cês tenham gostado. Peraí, quem tá mexendo no meu carro? Seu carro não, nosso carro. Tchau. Pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.